Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer paticinha versus jogueira Lembrando que é só uma brincadeira, não quer dizer que as paticinhas e as jogueiras sejam assim na vida real É, e é só uma brincadeira pra divertir vocês É, já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Yeah Oi, eu já estou há horas pesquisando um lugar pra eu viajar nas férias Mas ainda não consegui me decidir Em Orlando eu posso ir pra Disney, que tem muitos parques divertidos E seria legal contar pras amigas da escola Na Califórnia eu posso ir pra Hollywood, conhecer as mansões dos maiores astros do cinema Mas a Europa é tão chique e tem tantas lojas de grife Ah, que dúvida, pra qual desses lugares eu vou? Deixa eu ver pra onde que eu vou viajar nas férias Vou pesquisar no Google Viagem com show de rock Hum? Que lugar é esse, velho? Sana? Tem várias cachoeiras, trias E diz que vai ter um festival de rock lá Que demais, mano É pra lá mesmo que eu vou Vou falar pra galera pra ir E pego carona na moto de alguém da turma É isso aí Fechou Ai, eu estou tão estressada O meu dia está sendo péssimo O meu iPhone 7 caiu no chão e quebrou a tela Agora eu vou ter que usar outro celular enquanto ele conserta Tive uma ideia Alô, é do spa? Eu queria marcar o ofuro para as 4 horas e depois fazer uma massagem Meu nome é Nicole Obrigada, até já Ai, depois de eu ir no spa, eu vou querer ir no shopping fazer muitas compras Com certeza eu vou me sentir bem melhor depois disso Ai, eu espero que não tenha quebrado A tela do celular quebrou Que droga Agora eu vou ter que mandar para o conserto Eu vou ficar sem celular Até consertar Ai, dá vontade de... Ai, que droga Agora eu já me sinto melhor Ai, bebezinho O bebê vai passear É, o bebê está passeando Mamãe está levando o bebê para passear Quem é meu príncipe? Quem é meu príncipe? É, é o Pruner Você é meu príncipezinho Hum, vai, eu bebo, moleque Ai, ai, eu bebezinho Você é meu príncipe Hum, ai, eu bebezinho Hum, ai, eu bebezinho Amo, astroné Bora Vai, moleque Bom garoto! Vai ficar em forma, hein rapaz? Que tal esse, amiga? Ai, não gostei desse não, do Barney. Isso aí é coisa de criancinha, né? Já tá meio ultrapassado. É, você tem razão. Que tal esse? Ai, mas esse já é muito parecido com o que você tá. Vai usar sempre a mesma roupa. Ai, eu não acho legal, não. É verdade. E que tal esse? Ah, esse sim tá bonito. Esse eu gostei. Você vai arrasar com esse, amiga. Então vai ser esse que eu vou vestir. Tá decidido. Tá bom, eu espero aqui. Eu vou usar essa blusa com esse short. Ai, amiga, mas eu não gostei muito. Muito, caveira, sei lá. Eu acho melhor você ver alguma outra blusa. Bom, mas eu curti, então eu vou usar. Agora eu vou me trocar. Ai, agora chega. Porque eu já tô começando a suar. E vai cagar toda a minha chapinha. E derreter a minha maquiagem. Agora eu vou tomar um banho geladinho e ficar no ar-condicionado. Eu vou tomar um banho geladinho. Nossa, o treino de hoje foi pauleira. Tô tá suando. Ui, é. E aí, amiga de amigos. Gostaram? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E ativar o sininho da notificação. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.